O que que emperrou na reunião? Qual foi o argumento aí que acabou derrubando? Minha opinião, o centro da disputa sobre o futuro da democracia brasileira é a temática do financiamento de campanha. Os setores que defendem a continuidade do financiamento privado não querem deixar votar a reforma e obstruem, usam um conjunto de mecanismos que estão à sua disposição, por exemplo, como este, de não assinar o requerimento de urgência que nos permitiria começar a votação ainda hoje no parlamento. Obrigado.